Bora de mais um vlog de rotina por aqui? Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, é um vlog de um dia só. Vocês vão passar um dia comigo, diferente dos domingos, onde eu gravo vários dias da semana. Nesse vlog aqui nós vamos passar um dia grudadas. Hoje é sábado e, gente, eu gravo com bastante antecedência esses vídeos, né? Quer dizer, não tanto antecedência, mas pelo menos uns 10 dias antes do cá todo dia ir pro ar eu já começo a gravar. Hoje é sábado, o cá todo dia, na verdade, começa na segunda e esse vídeo vai ao ar na quarta. É, ou são os meus planos, entendeu? E aí estou me recuperando de uma amigalite, gente, que me pegou assim de surpresa no momento que eu não podia. Mas tem coisas na vida que não tem como a gente controlar, né? E basta a gente aceitar, 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 tentar dar uma contornada ali, né? Pra gente não se frustrar, não causar ansiedade, porque tem coisa que não depende da gente. Por exemplo, isso, né? Embora eu venha, assim, de um período... Gente, estou fazendo... Já me maquiei, fiz uma maquiagem... Gravei uma maquiagem, gente, sem base, ó. Essa maquiagem é uma maquiagem bem realzona, bem simples de fazer, que vai ser um encontro gravado lá do Clube Pílulas de Autoestima. Eu entro num... Eu fiquei ontem o dia todo sem falar, nem apareci no Instagram, e hoje eu quero falar sobre tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ter que me aguentar, entendeu? O Clube, gente, vão abrir as vagas no dia 12 de setembro, se você não tá sabendo, nosso Clube Pílulas de Autoestima vai ser muito maravilhoso. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui, pra você entrar no grupo de espera, porque quem tiver lá vai ficar sabendo de tudo primeiro, vai entrar primeiro, vai ter desconto primeiro, tudo, 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 tá bom? Então vai entrar lá pra você não perder. E, gente, estou fazendo meu baby... O que eu tava falando? Estou fazendo meu babyliss aqui, porque as gravações atrasaram, né? Ontem eu não consegui fazer nada. Ontem, sexta-feira, na verdade eu consegui sim, eu editei. Como que a gente é, né? Como que a gente é... Agora até parei pra pensar. Como que a gente se cobra, né? E eu até me incluo nisso em alguns aspectos. Acabei de falar que eu não fiz nada. Como que eu não fiz? Eu editei seis vídeos ontem. Mas eu não quis dizer... Na verdade, eu quis dizer que eu não fiz nada de gravação, porque a minha voz não tava saindo. Então, eu tinha esse encontro pra gravar, né? Da maquiagem fácil, de cinco minutinhos lá pro clube. E, gente, o clube não vai ser só de maquiagem, tá? Vão ter encontros gravados, encontros ao vivo, uma caixa surpresa pra uma membra por mês, né? Cheio de coisas pra ajudar vocês no autocuidado. Mas vai ter módulo falando de autoestima na prática, autoaceitação, como ser uma mulher mais confiante, sabe? Tudo e mais segura, tudo isso em volta do que eu sempre falo aqui pra vocês. E as ferramentas, né? Que a gente vai ter um módulo só de maquiagem. Um módulo só de looks, né? Como se arrumar, como fazer compra e tudo mais. Vai ser bem legal. Então, se eu fosse você, eu já clicava pra entrar no grupo de espera. Entendeu, miga? Você não fica esperando, não. E aí... Gente, eu tava falando de novo. Meu Deus do céu. Um dia sem gravar, eu já não sei mais gravar vlog. Socorro! Tem que parar de gritar também, né? Porque senão vai ficar feio o negócio. Tô suando aqui. E ainda, o que que aconteceu? Assuntos bem aleatórios, assim, pra começar esse vlog. A minha porta aqui do estúdio é de vidro. Ela vai até o teto. E ela é igual a porta da minha cozinha. Foi o mesmo pessoal que fez. E essa porta aqui, eu não sei. É a segunda vez que eu preciso chamar eles pra fazer manutenção. Porque ela não tá fechando. O vidro desceu. E eu tô com medo de forçar e quebrar. Porque é um vidro bem grande. Tem dois metros e pouco. E aí, eu chamei eles ontem. E eles não vieram, né? Carinha de palhaça aqui. Pois é. Vão vir só na segunda-feira. E aí, o ar não tá funcionando direito. Porque a porta tá aberta. Mas voltando à programação de hoje. Então, hoje eu vou precisar... Eu gravei... Ah, lembrei. Meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim nesse vlog. Eu tava gravando, então, né? O módulo aula de cinco minutos pro clube. Agora, eu tô me arrumando aqui. Porque eu vou gravar um outro vídeo. Que eu gravei... Gente, tudo aconteceu nessa semana. Eu gravei um vídeo. Dando dicas pra vocês de peças que eu troquei no meu guarda-roupa. Que vai ao ar essa semana também. E que me ajudaram muito, né? Nos meus looks. E aí, quando eu passei pro computador e fui editar, estava sem áudio. Eu estava mudinha. Não saiu nada. Então, eu vou ter que regravar. Então, eu quero gravar esse. E ainda tô gravando um vídeo de looks reais. Então, assim, tá tranquilo. E ainda tenho que fazer o quê, gente? Vou sair. Porque eu tenho que gravar uma publi no mercado. Pra já deixar gravado pra semana que vem. E tenho que ver os looks. Vou com o Lucas no shopping. Ver os looks dele do Rock in Rio. E, gente, se eu te falar também que os meus looks não deram muito certo. Eu não sei se é porque eu experimentei. Tava doente. Que eu achei tudo... Assim, não gostei de nada. Eu vou dar uma olhadinha pra mim de novo também. Vou levar vocês comigo. Entendeu? E é isso. Só. Deu tempo de fazer. Quantos minutos será que deu aí, hein? Eu tenho bastante prática em fazer o babyliss no cabelo. Assim, eu sempre faço rapidão. E o meu cabelo tá até bem sujo. Mas é isso. Se ele não ficar bom, a gente prende, né? E tá tudo certo. Deixa eu ir lá, gente. Que senão eu vou me atrasar. Agora são 9h49. Eu tenho que sair de casa 10h30 no máximo. Mas vai dar certo. Ai, 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 ai. Já gravamos aqui no mercado. Estamos saindo agora. Foi a publicidade mais rápida, né? Na face da terra. Porque era pra gravar só de uma promoção. De um aniversário aqui do São Francisco. E agora, gente, eu vou ter que passar na van. Vou ter que passar no shopping pra gente ver as roupas minhas e pro Lucas. E a gente vai almoçar no shopping, talvez. E agora a gente veio almoçar primeiro aqui no shopping. Olha quem eu encontro. E olha só quem que eu encontrei aqui, gente. Não foi de propósito, né? Não foi combinado. Você já sabia que eu vim aqui, né? Você sabia que eu vim. Eu sabia, eu sabia. É. O pai tá aqui e o Lucas também, né, Lucas? Já tá pronto o seu? Vai, claro, né? Eita! É que elas me conhecem. Eu adoro o macarrão. E aí, eu acabei pedindo uma massa com camarão. Primeira vez que eu pedi massa. É uma coisa diferente, né? Que o Lucas pegou petisco. E eu não tô muito afim de comer fritura. Tô esperando pedir aqui, ó, na vivenda. Tô esperando o prato ficar pronto. Agora são meio-dia já e tô morrendo de fome. Hum, Luquinha, só na porção. Tilápia, batata e carne, né? É. Cuidado com o sal, viu, meu filho? O Lucas... Mas olha que filho da mãe. E eu tô aqui esperando meu macarrão que não sai, Jesus. Então, ele deve ter ido lá pro centro, ver se ele não foi pra lá. Hum, chegou o meu prato aqui agora, gente. Pedi uma massa ao molho Alfredo com camarão. E ganhei de brinde a sobremesa. Amo brindes. Minha mãe pediu estrogonofe de camarão. Só que o dela não tem sobremesa, né, mãe? É, pois é. Mas eu vou pegar metade pra ela. Aí, ela tá querendo metade do meu bolo. Poxa, meu Lucas tá aqui firme e forte na dele. Mas deixa eu comer que eu tô com fome. Estou chegando aqui na Renner, esqueci a sacola, o Lucas vai buscar. Mas eu já vim gravar essa semana, então eu acho que não tem muita coisa nova, sabe? A intenção é pegar mais coisa pro Lucas, mas eu queria uma camisetona, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisinha. Essa saia é diferente, não tinha aquele dia também. Só que, menino, que tecido que amassa, Jesus amado. É um conjunto, né? Porque conjunto tá muito em alta. Bonito, mas eu provo na próxima... Olha, eu provo na próxima vez. Gente, achei uma sainha preta aqui, que acho que pode funcionar. Ela não parece ser tão pequena. Pega 40 e 42, mãe, pra eu experimentar. E aí, minha mãe achou um cropped aqui. Ixi, você não enxerga, né, mãe? A cara dela. Tô tentando, hein? Minha mãe achou um cropped aqui, eu acho que ainda combina com a saia. Olha que legal. Vamos ver. Olha esse conjunto. O Lucas tá indo lá. Falei, vai olhando, vai olhando. Achei bonito esse conjunto, gente. É short com blazer. Olha o botão desse blazer, que lindo. Ai, deixa eu até... Deixa aqui que nós temos cupom de desconto na Renner, tá? Pelos meus links. É que a menina tá colocando e daí tá colocando atrás as coisas, sabe? Não, falei pro Lucas ir no carro buscar... Isso aqui tava dentro de uma sacola. Ele trouxe só o pacote e não trouxe a sacola. Eu tenho que ir gravando assim agora. E aí, tem muita coisa que eu já gravei no último provador aqui, né? Inclusive, meu louquinho de hoje... Ai, tô dando spoiler já, que vai vir. Ah, mas tem problema, né, gente? Não tem problema. O que que é isso aqui? Vamos ver. Tudo que é da parte de baixo, eu quero ver. Ai, é um shortinho, ó. Foi a taria, ó. Assim, tem capado. Acho bem legal também. Conjuntos... Não. Ah, é. Tem a calça, tem a blusa. É tipo túnica que fala, né? É a mesma que tava lá na frente. Aham. Não sei se eu gosto. Não tô, não sei também. Vamos experimentar pra saber. Ué, já comprou? Já decidiu? Já. Não, você tá zoando. Nossa, top essa, hein? Pra você usar onde? No dia a dia. No dia a dia, nos looks do dia dele. Ai, meu Deus do céu. Só que é o look da manhã, né? Ah, meu Deus. Tá, deixa eu ver. Vamos ver, coloca aí. Se é pra você ir em um dos dias? No Rock in Rio. Será que tá bom essa G? Tá, mas a gente tem que ver ainda... É, tem que ver a parte de baixo ainda. E essa aqui, da Fender. Top também, gostei. Esse aí eu tinha mostrado pra Camila. É. Eu falei pra ela que a senhora tinha mostrado a pegada, assim, olha. Olha lá. Tá, agora vai lá vendo as partes de baixo. Pega uma sacolinha. Onde que tá, mãe? Um short ou uma calça. Parte de baixo. Como assim? Você não sabe o que é parte de baixo? Ui, tá quase que eu caí aqui. Jesus amado. Essa aqui é a do Pink Floyd, né? Você falou? É, do Pink Floyd e a outra da guitarra. E a outra da guitarra. Amor, fecha esse botão aqui. Ô, Dona, já que você ficou, tá aqui, tá? Ai, gente, eu não aguento esses dois. O que você acha? Mas quando eu vim semana passada, eu não falei dessa daí? Eu falei, nossa, eu comprei essa daqui pro Lucas. Eu não sei o valor, deixa eu ver. R$139,00 no mínimo. Quanto? Você achou o valor. R$139,00? Eu sabia que ia ser... Tudo é R$139,00, assim. Não tem nada mais baratinho. Lucas, olha que filho da puta que ele é. Ele vai mesmo? Você pensa que ele vai voltar? Ele vai voltar? Daqui. Enfia esse pacote aí dentro que eu ajudo a carregar. Ah, enfia esse pacote aí dentro. Só não pode perder. Ah, Lucas, vai. Mas, gente, que tour é esse? Desses dois? Ah, e essa daqui é aquela basiquinha que eu experimentei. Agora tem na rosa, ó, do meu tamanho. Coloca aí, mãe. Já tô namorando ela faz tempo. Aí eu fico, coloca aí, mãe. Coloca aí, mãe. Já tá chegando algumas coisas, né, do site. Isso aqui é em crochê mesmo, né? Não é nem tricô. É crochê isso aqui, né, mãe? Você que sabe. R$199,90 e a saia assim também. Só que eu acredito a saia midi R$159,00. Que vai marcar pra caramba, né? Eu acredito que vai marcar muito no corpo. Ai, eu não gosto de calça tão clara assim. Achei bonita essa estampa. Vermelho e rosa, né? Acho que deve ser por isso que eu achei bonita. Vamos fazer um tour aqui. Hoje nem era pra eu estar fazendo isso. Mas eu não sabia que ia acontecer no vlog. Só vim, entendeu? Peguei umas camisetas de banda aqui também, ó. Tem algumas inspirações aqui, gente. Só que... Ah, tem esse short. Mas eu acho que esse short não vai ficar bom em mim. Vou pegar ele. Mas eu acho que não vai ficar bom porque... Ah, é bonitinho isso aqui. É o quê? Uma banda? Será, gente? Eu não conheço. Não é da minha época, não. Aquela tia zona falando, né? Ah, eu vou pegar um shortinho desse. Porém, eu acho que ele é cintura baixa, hein? Tô achando que ele é cintura baixa. Falei pra vocês no vídeo de tendências, né, gente? Que a gente vai ter muito aquela vibes school, né? Tipo, colegial. Já tem várias sainhas. Olha aqui, ó. Sainha de prega. Mais sainha de prega. Tá vendo? Realmente tá vindo com tudo, gente. Pra... Pras lojas já. Pras vitrines. Não sei mais o que eu pego, gente. Acho que é isso. Acho que eu já vou pro provador. Estamos aqui. Ó, a sacolinha do Lucas tá cheia. Agora pro vlog tá louco. Esquece, eu gravo no Instagram e depois eu gravo pro vlog. A sacolinha do Lucas tá cheia. Sempre. A minha também. A da minha mãe também. Né, mãe? Tava falando pra minha mãe que não tem como vir gravar aqui de fim de semana. Não, gente. Ó a fila que tá. O provador vai tá lotado. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Gente, peguei aqui um conjuntinho pra experimentar. Não é conjunto. Inclusive, eu acho que nem é do mesmo tecido. Mas eu achei que super rolou. Ó, a saia não ficou tão curta. Tem essas fendinhas aqui. E olha o top. Ele tem aqueles cut-out. Sabe aqueles recordes, né? Na roupa. E aí eu peguei o G pra ele ficar mais larguinho mesmo, sabe? Pra não ficar apertando. E a saia eu peguei no 42. Ai, eu achei lindos. Minha mãe tá ali, ó. A gente tá te vendo. Menos de falsificação no cantinho. E aí a mãe achou esse short, inclusive, que eu experimentei em provador de inverno. E ele tá na promoção. Tá na promoção, ó. Por 79. 79. Não, eu não entendo. Acho que ele era uns 139 por aí, né? Eu acho que é. Enquanto isso, o Lucas está no provador do lado. Diz ele que ia gravar. Vamos ver o que ele fez por lá. Aí, gente. Eu dando de provador, ó. E aí, Camila, como que tá? Tá bom? Ó. Sabia que esse shortinho ia não ser tão cintura alta, ó. O ambíguo tá aparecendo ali. E ele ficou muito curto. Acho que eu não me sentiria bem. Essa camiseta é do ACDC. Gostei porque ela tem o vermelho. Eu não gosto muito do ACDC. Nada contra. Eu escuto as músicas, mas não é minha banda favorita. Esse aqui eu não gostei muito, não. Vamos pro próximo. Esse é o provador mais longo que tem, ó. Eu experimentei, gente, a minha saia de... Eu tenho uma saia de franja, né? Pra eu ir com a camiseta que eu comprei. Não ficou legal porque apagou muito a saia. Eu tô achando que essa camiseta aqui vai ficar mais legal. Por ter o vermelho do Rolling Stones. E eu acho que ela tá mais carona de camisetona, assim, né, mãe? Eu acho que essa daqui vai ficar legal com a saia. E essa calça preta eu amei. Ela tá escrito aqui, gente, que ela é, tipo, anos 90. Ó, tá escrito, tá vendo? Cintura alta, gancho deslocado e pernas amplas. E ela é muito confortável também. Agora eu tô super na dúvida. Mas eu vou resolver aqui. E você? Ah, eu também já fiz provador. Essa aqui também? Ah, eu já tô fazendo tudo replay. Ué, o que tá na promoção são todas as novidades que eu já mostrei, com certeza. E tá quanto? Não tá o preço, mas deve tá mais ou menos o mesmo valor daquele outro. 70 e pouco, né? É, então, se tiver, eu gostei dele. Essa blusa é sua? Não, essa blusa também é daqui também. Ah, achei bonita. Tá 49 essa aqui. 49? 49, ó. Achei bonito, ó. Tá vendo? Uhum. Achei bem bonito. Acho que vai dar, vai dar jogo. Vai dar depois? Qualquer coisa a gente grava vídeo de compra junto. Ah, mãe, tem um vídeo de compras pra gravar. Demorou, a gente já grava junto, então. Tá gravando junto. E eu vou resolver aqui. Enquanto isso, o Lucas tá só que me mandando foto, entendeu? Dele no aprovador. Qual que eu levo? Ai, gostei de todas. Isso que é ruim, porque o homem vem decidido, entendeu? Então, mas ele vem decidido e é assim. Ele me colocou, ah, não, essa aqui eu gostei, essa aqui eu gostei, essa aqui eu gostei. É, tipo, ele gostou de tudo. Eu falei pra ele, calma, amigo, vamos ver quanto que vai dar tudo isso. Deixa eu me trocar aqui, vou lá encontrar ele. Esse sim é o meu modelito, ó. Esse sim. Esse tá bom, esse tá bom pro escritório. Eita, tá grande aqui, tá inchando. Meu Deus do céu. Ó aí. Ficou bom. A minha mãe, ela chama pra eu... Ó lá, gente, camisetinha por R$39,00. Eu não acho essas coisas, viu? É que a gente tava separado, eu tava lá com o Lucas. E aí a calça, ela colocou a mesma que a minha, ó. Só que a dela no R$44,00. E ela gostou. É gostoso o tecido, né? Nossa, é uma delícia o tecido. Ela é bem molinha. Gostei. Oi, gente, o Lucas gostou só de tudo. Você gravou lá? Gravei. Gravou? Gravei pra vocês. Então vocês já viram. Ai, ai. Ele gostou só de todos os looks. Acertou. O principal é esse. Ai, Deus. Tá, agora a gente vai somar aqui pra ver o que vai e o que fica. E agora já estamos indo pra casa. Agora são que horas, Lucas? 15, 1h47 da tarde. Tira um soninho, né, gente? Não sei se eu vou conseguir dormir. Acho que vou, porque a gente não dormiu bem. Nem eu, nem o Lucas. Porque daí... Eu não consigo dormir por conta da tosse. E aí eu fico tossindo muito e acordo ele, né, Lucas? A expectativa é grande no sonho. Ai, gente. Mas que bom que eu tô me sentindo bem melhor. Quando eu saio assim, tô falando. Falando até que eu não tossi muito hoje, né? Não. Tá melhorando. Vamos ver a noite. A noite é que o bicho pega. Ai, é isso, gente. Agora vamos então dar uma descansadinha. E depois não sei ainda o que eu vou fazer. Vamos ver. Bom, gente. Não consegui dormir por conta da tosse. É incrível. É só quando eu tô parada, assim. Quando eu tô comendo, quando eu tô conversando. Não vem muita tosse, né? Mas quando eu paro... Olha a minha olheira aqui, tá? Porque já faz três noites, mais ou menos, que eu não durmo muito bem. Sabe? Por conta da tosse. Mas, né, gente? Fazer o quê? Vamos dar mais uma saidinha. Até postei agora lá no... Vou passar o meu hidratante de novo. Até postei agora lá no Instagram. Que... Pra quem tava, barra, está doente. Tô bem saidinha, né? Porque... Resolvamos sair pra jantar. Eu e o Lucas, programa de casal. Igual a gente gosta de falar. Ai, entrou coisa no meu olho. E a gente vai no nosso restaurante favorito da vida. Que é o Keiko. E agora, gente, por que que eu já tô me arrumando? É, mas deu pra dar uma descansada à tarde, tá? Só que eu fiquei na sala, no sofá. Agora são dez pra seis. E eu tenho que sair de casa seis e meia. Por quê? Porque o restaurante abre às sete. E vocês sabem do meu rolê, né? Do refluxo de ter que comer cedo. Mas, além disso, gente... Das últimas vezes que eu fui, eu não consegui pegar mesa. Onde eu gosto de sentar. Porque era... Eu cheguei lá, tipo, sete e dez e não tinha mais mesa. Porque realmente é um restaurante muito bom, sabe? O rodízio... Ô, Deus. Deixa cair tudo. O rodízio deles é muito gostoso. Muito maravilhoso. Então, lota mesmo. Por isso que eu vou bem cedinho. E aí, não vou fazer make com base. Vou fazer make só com o corretivo. Porque a olheira tá... Vou passar só em uma. Só pra gente ver a diferença. Na... 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 Ah, Belinha. Eu ia pegar depois a tampinha que caiu. Mas ela foi mais rápida que eu, né, Belinha? Olha essa diferença. Meu Deus do céu. Que olheira é essa que eu tô? E olha que eu não tô de... Não sou de ser... Ixi, gente. Já é fome, será? Não sou de ter muita olheira. Mas, gente... Tá vendo? Viva a maquiagem! Viva a maquiagem! Viva a maquiagem! Tchau, tchau. Meio que super basiquinha pronta, mas que já dá uma outra cara, né, gente? Com aquela olheira que eu tava, pelo amor de Deus. Eu tô pensando em prender o cabelo, porque já não dá mais. Eu já recitei ele hoje, né, com aquele espreiante oleosidade do Boticário. Já fiz babyliss hoje de novo. E aí, amanhã, que é domingo, né, que é dia de hidratar o cabelo. E lavar já pra deixar, começar a segunda com o cabelo ok. E vocês têm isso também, gente? Dias de lavar o cabelo. Então, assim, não tá de tudo ruim, mas, tipo, tá bem baixinho, porque já tá bem oleoso. Então, vou escolher o meu look. E eu acho que eu vou prender o cabelo, porque também tá bastante calor. E a gente simplesmente abriu o restaurante hoje, não tem ninguém. Só tem dois... Acabou de chegar outro casal. A gente tá esperando que não tá nem servindo ainda, mas na mesa eu garanti, entendeu? Tô aqui na minha aguinha, né, gente? Tomando antibiótico. O Lucas já tá na cervejinha. E nessa, Lucas? Essa daqui nunca me deixa. Tô esperando ansiosamente, porque eu sou bem noites com fome, entendeu? E já tá pegando. E agora sim, é a hora da alegria, entendeu, gente? Olha o tanto de coisa gostosa, meu Deus do céu. É, o temaki é dele. Eu não vou pegar, não. Ah, o sunomono, ele não gosta. O ceviche, ele rouba de mim, você entendeu? Ai, gente, que delícia. Quem gosta de comida japonesa, comenta aí pra eu saber. Já cheguei em casa, gente. E quase que eu... Belinha, fica quieta, por favor, pra eu encerrar o vídeo. Obrigada. Quase que eu esqueço de encerrar este vlog por aqui, gente. Se vocês curtem vlogs, assim, de um dia, deixa o seu like, que daí eu gravo mais pra vocês, tá bom? Já se inscreve aqui no canal também. E eu te espero amanhã, porque estamos tendo vídeo todos os dias, essa semana aqui no nosso carro, todo dia de agosto. Agosto pra setembro, entendeu? Um grande beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho